Música Hoje vamos conhecer uma das cidades mais belas do Amazonas, Itacoatiara. Música O Viagens pela Amazônia já está no ar. Música Distante 270 quilômetros de Manaus, Itacoatiara fica situado à margem esquerda do rio Amazonas. A palavra Itacoatiara vem tupi e significa pedra pintada. Música É a Avenida Parque, um belo exemplo a ser seguido em outras cidades do país. Música Esse corredor de árvores é um dos cartões postais do município. O local é ideal para uma caminhada a qualquer hora do dia, mesmo com um calor escaldante. Itacoatiara, segundo o IBGE, tem uma população estimada em 2019 em mais de 100 mil habitantes. Sua economia é baseada no setor primário, tendo no rebanho bovino grande destaque. A produção agrícola abastece boa parte do estado. Música Outro atrativo de Itacoatiara é a orla da cidade. Música Banhado pelo gigante rio Amazonas, o lugar ainda fica mais charmoso e simpático. Música E que tal um passeio de fim de tarde em família? As crianças podem aproveitar o parque. Uma caminhada a dois, tudo isso faz muito bem. Na orla de Itacoatiara, é possível admirar e amar. Música Grande parte da economia que entra no estado do Amazonas passa por Itacoatiara. Aqui, navios aguardam o momento de desembarcar. Música Ribeirinho trazem produtos para abastecer as feiras da cidade. Música Essa aqui, por exemplo, o movimento gera renda para as famílias. Produtos como banana, melancia, tucumã, camarão e verduras são encontrados com fartura. Música Na região central do município, prédios históricos ainda resistem. Esse retrata o ano de 1917. A arquitetura descende dos portugueses, época em que a cidade era conhecida como Serpa. Foi nesse período de 1759, a elevação à vila e mais tarde passaria a ser chamada de Itacoatiara. Música O monumento que dá nome ao município fica na Praça da Matriz. Música Essa grande pedra com desenhos rupestres, que emergiu após uma grande seca. Música Outra presença marcante deixada pelas missões religiosas é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Padroeira de Itacoatiara. Música É ponto turístico para os fiéis que chegam à cidade. Música A prelazia é outra página importante na história da velha Serpa, legado de fé deixado aos itacoatiarenses. Música Esse outro lugar aqui marca um dos momentos mágicos do município, o FECANE, festival da canção de Itacoatiara, um dos mais importantes do norte do Brasil. Música Criado em 1985 para estimular a cultura amazônica, de lá para cá são 34 anos. Música Mas isso nós vamos ver a seguir. Música No próximo bloco, Itacoatiara se transforma na cidade canção? Música É, mas o FECANE não é só música. Música Durante o dia o festival da canção também oferece o esporte que tem a sua vez. Motocross. E no céu de Itacoatiara, aeromodelismo. E olha só o tamanho desses papagaios de papel, que deixou a disputa ainda mais colorida. Música O som característico do festival da canção de Itacoatiara é inconfundível. Música Faz do FECANE uma mistura de cores e ritmos. O FECANE acaba se destacando, acaba se elevando com a participação desses compositores maravilhosos, desses artistas que trazem essa cultura afro-brasileira, essa cultura dos tambores, os tambores do norte, que vem chegando e vem alimentando nossos corações. E vem trazendo essa musicalidade. Esse é o FECANE, e que vem ser o melhor. Se Alexandre já fez parceria com grandes artistas? Na medida em que em 1979 eu cantei em parceria com Oswaldo Montenegro a canção Bando Lins. Grandes televisões daquela época, da década de 60, que faziam grandes festivais. E aí veio Chico Buarque, e aí veio Milton Nascimento, e aí Edu Lobo, etc, etc. Mas faltava viver de perto o FECANE. E é sempre uma emoção muito grande. Primeiro que é um palco maravilhoso, é um palco da música aqui, em Itacoatiara. E é a emoção, é sempre emoção. É só um motivo de emoção e de aquela adrenalina gostosa que acontece nos festivais. Isso está presente. Essas diversas músicas em um único lugar atraiu Vladimir, que veio de Maués. Vai ser muito legal que você vê aqui vários estilos, né? Você vê lá de Macapá, artistas vindo, defendendo sua raiz, sua cultura, né? O Mar Abaixo, você vê o Carimbó, o rock também presente. A musicalidade também africana, você vê muitas canções boas, caras. A canção romântica também tem no festival. O Boi Bumbá esse ano está tendo até toadas no FECANE. Isso é muito bom, essa diversidade. Um critério que eu achei interessante, que é o ineditismo das canções, né? A canção não pode ter tocado em lugar nenhum, nenhum festival para participar daqui. Então, a maioria dos compositores querem participar primeiro aqui, mostrar sua canção aqui, para depois daqui sair para outros festivais no Brasil. As diversas expressões culturais amazônicas são apresentadas nas pinturas que retratam a Amazônia. O artista, ele se inspira no seu próprio local, onde ele convive. Outros se inspiram naquele momento de viagem. Nós, no caso, o artista, ele pega, no caso da canoa, podemos dizer o primeiro ponto que tu falaste das canoas. Nós temos ali a orna, onde ela é moldurada de canoas, onde a minha inspiração veio dos pescadores. Eles chegam com canoas cheias de peixe, de araqui na época. Então, eu pude transportar na tela, através de empate, da arte plástica em si. E a intenção é abrir mercado para essas pessoas também, né? Que possam vender suas artes, possam se expor e fazer uma amostragem para o mundo inteiro, através da arte e da música. Olha, nós estamos num mercado aberto, né? Agora, tudo depende do artista. O artista investir nele próprio, acreditar nele e lutar para que ele possa melhorar. Realmente, não ficar esperado apenas do apoio de governo, apoio de alguma instituição, mas investir para o próprio. E olha aí a dona Yolanda, com 82 anos de idade. Ela é uma especialista quando o assunto é cestaria. E olha que cada uma é mais bonita que a outra. Ela acompanha o festival desde suas primeiras edições. Desde o começo, do primeiro ano do FECAN, eu vindo de lá, de Itacoatiara para cá. Os conhecimentos da artesã fez dela uma professora. E olha que ela já foi ensinar em outros municípios. Rio Preto da Eva, Arari, Tapiranga, Silves, e aqui o centro de convenção que eu ensinei também. E lá perto de casa, o FAM e o SESI. Todas essas pessoas eu já ensinei. Mais de 30 pessoas. No SESC já ensinei 30 também. E me sinto feliz. O Zeba é um dos filhos dela. O ofício que aprendeu com a mãe, agora é sustento da família. Sim, isso aqui nós tiramos da natureza. Nós não agredimos também a natureza. Então isso aqui é uma coisa que... É um meio de viver para nós. Essa profissão você aprendeu com quem? Aprendi com a minha mãe. O FECAN também é cestaria. Nivaldo é um veterano no FECAN. A primeira vez dele no festival, ele nunca esquece. Eu vim em 93, aqui na edição do FECAN, para defender uma poesia do Céu do Braga, num evento chamado Compofai, aqui em Itacoatiara, que é o concurso de poesia falada de Itacoatiara. Pode-se considerar o FECAN, as pessoas não têm ideia da dimensão disso, mas acho que o FECAN é um dos maiores festivais de música da América Latina. Eu lembro que quando a gente começou na década de 90, a participar do FECAN, eu vi um pessoal inscrito aqui, muito da região, de Porto Velho, do Acre, do Amazonas, do Pará e tal. E hoje todo o Brasil se inscreve para participar do FECAN. Os jurados vêm de todas as partes do Brasil. Isso consolida a nossa cultura como uma cultura universal. No palco principal, a primeira noite de disputa das canções. O FECAN é um federal, aonde promete o que vamos sonhando, acordados para a corrupção, vivas, firmas e maiores de todos. Vem aqui falar, sem louca a chão, eu não tenho o mundo, o que vamos fazer. O FECAN é um FECAN é um FECAN é um FECAN é um FECAN. O FECAN é um FECAN é um FECAN. O FECAN é um FECAN é um FECAN. Sim, 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 se você quiser me levar, pra te escondar. Mãe, 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 me juntou em acordar. Seguro esse destino, pode-se achivar. Me prendeu o meu destino, que queria me tragar. Seguro esse destino, se bater, vou parar. Seguro esse destino, que queria me levar, pra te escondar. Seguro esse destino, que queria me levar, pra te levar, pra te escondar. God, eu vou terminar. Pai, eu vou terminar. Amém. Música Esse ano o Festival da Canção teve como tema o Ano Internacional das Línguas Indígenas. A proposta foi chamar a atenção para a preservação das línguas dos primeiros povos brasileiros, que podem desaparecer. O idioma, eu acredito que é uma coisa que... o que a ONU vem fazendo, eu acho que é um tema muito bom. A primeira parte é que tem vários povos indígenas hoje que eles praticamente... só está o nome indígena, né? Mas não fala mais o idioma. Então, com esse resgate que hoje já veio trazendo, eles vieram colocando para vários povos indígenas, por exemplo, os povos Kocama, há menos de 20 anos atrás eles não sabiam falar o idioma. E hoje eles resgataram o idioma. Então, uma coisa muito bacana é quando se fala no resgate do idioma, a preservação do idioma, da cultura dos povos indígenas, para mim é tudo. Essa diversidade de cultura é retratada no trabalho do artista plástico Edgar. Eu escolhi esse tema justamente por isso, porque as línguas indígenas estão se perdendo. Não existe um programa do governo para apoiar as culturas indígenas. As línguas indígenas estão se perdendo cada dia mais. E eu peguei esse símbolo que é da cultura de sana-de sana, que é a cobra comendo o seu próprio rabo, que representa a eternidade. Você passar o conhecimento, os mais velhos, que são os detentores do conhecimento da sabedoria, passar para as novas gerações. Somente assim, você preservando a ancestralidade, o conhecimento dos nossos antepassados, nós podemos passar a informação e manter a tradição da nossa cultura, da nossa gente, preservando a nossa Amazônia e mantendo a sustentabilidade do nosso planeta. Música 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 O número de visitantes aquece a economia. Esse ano de 2019, segundo a organização, cerca de 60 mil pessoas passaram pelas três noites de fecane. No Parque Irassema Holanda, as bancas de golozemas ficam lotadas. O parque de diversões é uma atração à parte. E aproveitando o movimento, ainda teve venda de artesanatos e produtos regionais. Música Durante o dia todo acontecem atividades no palco alternativo, como esse aqui de poesia. Se eu morresse hoje, olhar-me-ia no encalto espelho, refletiria todos os meus atos e pediria perdão pelos falhos. E se um dia a cortina da vida cair, o palco perderá sua celebridade e minha razão única se aplaudir, que é o corpo. Obrigado. Pegar as flores que nascerem no asfalto, redizer-se e cada vez dizer mais alto. Teve até cordel com um toque amazônico. Sou caboclo amazonense, nascido no Rio Madeira. E cheguei em Itacoatiara, vindo aí pela beia. Hoje estou prestigiando o Festival da Canção. E olha só que legal, o palco ainda tem espaço para os desfiles. Música E para deixar o festival ainda mais feliz, show de humor. 64 128 128 128 128 128 128 128 Não vai derrubar com a tua banha? Eu sou é macho! Eu sou muito macho! Eu sou é macho! C gente tem! Jumino E aí E aí E aí Left And rainbow Doch Аh conferir as finais. Esse ano, a canção vencedora do Fecani foi a música África e sua nobreza, de Carlos Gomes, interpretada por Jéssica Stephens, que aliás, diga-se de passagem, né? A Jéssica arrastou tudo, ainda levou melhor letra e melhor intérprete. Gente, as pessoas me perguntam assim, em 2017 eu fui premiada e como que é a sensação de levar mais um prêmio. É outro festival, é outra música e eu estou super honrada e me sinto privilegiada de poder mais uma vez interpretar uma música do Carlos Gomes, uma música que evidencia os afros nobres. Eu não tenho palavras, eu estou assim, é um presente. E aí, gostou? É, mas não fica triste não, é só aceitar esse convite. Quem perdeu esse ano não pode perder a fé nem a esperança. Ano que vem tem Fecani de novo, aprenda com os erros, volte para o palco do Fecani ano que vem, que nós temos uma ótima premiação, nós damos valor aos artistas e é isso que a gente quer, música e cultura perto da gente. Música 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 Música